Amigos do Isola Santos, é bom vocês ficarem espertos, hein? Espertos, hein? O Santos, ó, escanteou em Denilson. O Inter pede bastante e tem outro jogador em pauta com mais força, com mais vontade, com mais vitalidade por parte da diretoria. Vou te contar tudo isso nesse conteúdo. Eu sou Fabiano Farah, vamos juntos. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nós vamos acompanhar hoje a reunião do Conselho Deliberativo do Santos, que é importantíssima votação da Nova Vila Belmiro, do Orçamento do Futebol, e o presidente vai falar nomes que ele está buscando no mercado, próximos. Porque com os conselheiros ele fala. E a gente vai ter acesso a essas informações, e vamos estar ao vivo aqui com vocês, sempre informando tudo em tempo real. Vai estar aqui no YouTube, você vai ter no arroba Isola Santos no Instagram, você vai ter no meu Twitter, o arroba Fabiano Farah, com H no final, você vai ter no isola santos.com, pô, fica esperto, hein? Eu já vou te dar um spoilerzinho aqui. O Santos deixou de lado o Edenilson. Interpediu demais. Queria jogadores titulares do Santos. O Santos foca agora no Jean Lucas, o volante que está no futebol francês. Apesar dos valores altos, hein? O Santos foca nele. Está de olho nele para a vaga do Edenilson, que era a prioridade do Odair Helman. O Inter não cedeu. O Santos também não cede. Como o Santos não está cedendo, em relações de valores com o Lucas Braga, por exemplo, quer cobrar 5 milhões de dólares do futebol japonês. É 5 milhões de dólares, paga, leva. Se não pagar, ele fica. O John. O John tem o valor dele. O Santos só vai liberar o John se for bom para os dois. Não é porque o John quer sair, que o Santos vai liberar, sim. O presidente prometeu que facilitaria, se fosse bom para os dois lados. Vamos ficar esperto nisso. lateral direito. Está pintando o nome aí. Está pintando o nome. O Dudu do Atlético-Renense ficou difícil. Valor alto, mas é aprovado pela Comissão Técnica do Santos. Enfim, vai ser uma reunião que vão ter revelações de cabo a rabo. E a gente vai estar juntos aqui. Então, eu estou te dando esse toque. Fica com a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque, cara, não dá para perder essa. E você gostou? O Inter pede muito. O Edenilson de lado. Vamos apostar no Jean Lucas? É melhor? Comenta aqui embaixo. É melhor? É melhor mesmo? O Edenilson, 30 anos, 32 para 33 anos, né? O Inter pediu, os caras pediram 10 milhões de dólares no começo. Aí depois reduziram para 5 milhões de dólares e queriam jogadores titulares do Santos, tipo os Anuncelo, tipo o Felipe Jonathan. O João? Aí quem leva a melhor nessa? Né? E o Santos está no Jean Lucas. Comenta aqui embaixo a tua opinião, que é muito importante. E, ó, fica ligado a partir das 7 da noite aqui no canal, porque o bicho vai pegar. Ninguém vai ter, em tempo real, tanta informação como isso só da Santos, da reunião do Conselho Deliberativo sobre Nova Vila, Orçamento e Futebol Profissional, Mercado da Bola. Tamo junto. Valeu, até lá.